Eu preciso entender por que estamos distantes Será que o nosso amor acabou? Quero te encontrar, sentar e conversar Saber o que de fato rolou Se é pra ficar assim não dá Você não tá legal E tudo isso me faz mal Vem, me faz acreditar Que tudo vai mudar E lutar por essa paixão Vai, abre seu coração Seguro a tua mão Te juro meu amor eterno Vem, me faz acreditar Que tudo vai mudar E lutar por essa paixão Vai, abre seu coração Seguro a tua mão Te juro meu amor eterno Eu preciso entender por que estamos distantes Será que o nosso amor acabou? Será que o nosso amor acabou? Será que o nosso amor acabou? Quero te encontrar E lutar por essa paixão Vai, abre seu coração Seguro a tua mão Seguro a tua mão Seguro a tua mão Te juro meu amor eterno Vem, me faz acreditar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Vai, abre seu coração Seguro a tua mão Seguro a tua mão Seguro meu amor eterno É dor Agora a rádio fica esperando, né?